Olá geniais criadores de gambiarras, eu sou o Leandro Felipe e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E essa daqui é a segunda parte do nosso projeto do robô de batalha 100% caseiro. E nesse vídeo eu vou te mostrar toda a parte eletrônica do robô. Como que eu vou acionar os motores para que ele vá para frente, para trás, esquerda e direita. E você também vai ver um pequeno macete que eu fiz para a arma principal dele funcionar. Então chega de enrolar e vambora para o vídeo porque é logo depois da vinheta. Vai! Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é adaptar o circuito do carrinho de brinquedo no nosso robô. E aqui não tem muito segredo não. Eu só tirei os fios que eram ligados em cada motor do carrinho e soldei nos motores do nosso robô. E eu também coloquei esse suporte para quatro pilhas aqui, que corresponde à mesma quantidade de pilhas do carrinho. Outra coisa que eu também coloquei foi um pequeno interruptor. E eu coloquei na tampa dele essa pequena antena receptora. Como que eu quero fazer essa arma aqui funcionar? Essa arma giratória aqui. Eu fiz o teste e liguei esse motor em um dos fios que vai para um dos motores. Para ele funcionar junto conforme o carrinho andasse. Mas ficou muito fraco. Mas muito fraco mesmo. Então a minha ideia é colocar... Eita, caiu. A minha ideia é colocar essa bateria... Deixa eu melhorar o foco. Essa bateria aqui. É uma bateria que entrega 2.2 amperes e 3 volts. Já bastante conhecida no canal. Está até assurrado aqui. Já colei alguma coisa. Se eu colocar essa bateria diretamente no circuito do carrinho, vai explodir. Vai pegar fogo na hora. Porque ela é muito potente para o circuito. Então para ter esse controle apenas da arma principal. Eu vou usar um pequeno relé de 5 volts. Então a minha ideia é soldar um dos fios que sai do motor para acionar o relé. Para aí sim acionar a arma principal. Então vamos lá fazer isso agora. Então meus amigos, vamos testar. Vamos ver se tudo deu certo. Já conectei a bateria. Eu não sei se você vai conseguir enxergar daí. Mas conforme eu empurrar um dos botões aqui do controle do carrinho. Uma das rodas vai girar. E a arma principal também. Vamos ver isso agora. Aqui o controle. Vamos lá. 3, 2, 1. Eita. Show de bola. Esse era o meu objetivo. Agora eu preciso organizar esses fios todos aqui dentro. Para evitar que também embaralhem nas rodas do carrinho. E isolar para não dar nenhum curto. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Mas está aí. Outra coisa que eu quero fazer é prender a bateria na tampa. Para ganhar espaço dentro do robô. Vamos lá então. E depois de muito batalhar. Finalmente eu consegui organizar todos os fios dentro do robô. Eu tomei todo o cuidado possível para a arma principal não enroscar em algum fio. Dei um jeitinho de colar a bateria de 12 volts aqui na tampa dele. E também colar o suporte para pilhas. Agora eu preciso fechar. Deixa eu pegar aqui uma chave. Agora eu preciso fechar do jeito que estava antes. Vamos lá. Acho que eu consigo. Coloquei errado. Por isso que estava indo tão bem o parafuso. É que não tem muito segredo não. É só parafusar e vamos ver o que vai dar. O último passo vai ser colar essa chapinha de PVC aqui em cima. Só para tampar esse buraco aqui. Não sei nem se precisava. Mas eu vou tampar. E eu vou deixar aberto assim na frente também. Deveria fixar melhor, mas não vou não. Deixar ele abertinho assim mesmo. Acho que eu coloquei fios muito grossos e sei lá. É, funcionando tá. Eu coloquei o interruptor lá dentro, bem escondido. Então é só enfiar o dedo aqui, ligar e desligar. Não tem erro não. E agora não sei se está ligado. Não, está desligado. Eu vou colar aqui. Eu acho que vou tentar abaixar isso aqui também. Não sei se eu devo. E meus amigos, está pronto o nosso robô de batalha. Bom, eu vou... Deixa eu ver se está ligado. Deixa eu ver rapidinho se está ligado. Vou ligar aqui embaixo. Cadê o botão liga e desliga? Prontinho. E é só acionar ele. E como sempre, parou de funcionar por algum motivo que eu não sei qual é que é. E agora sim, meus amigos, está pronto o nosso robô de batalha. Eu levei uma costa aqui porque um fio soltou por dentro. Mas peraí, deixa eu ligar rapidinho. Onde fica o interruptor que eu já esqueci até aqui. Prontinho. E conforme eu aciono um dos motores, a arma também aciona. Vamos embora fazer uns testes rapidinho com ele para ver se ele realmente é digno de ser chamado de um robô de batalha. Senhoras e senhores, vai começar a batalha do século. A batalha de robôs. De um lado, o nosso campeão invicto. Até porque ele ainda não lutou. Pesando 400 gramas, o... Aniquilador. Do outro lado, por não ter um adversário à altura, pesando apenas 800 gramas... Patrick Estrela. Aqui é o Patrick. E as regras dessa luta são as seguintes. O último adversário que continuar de pé vai ganhar. Faça aí as suas apostas. Quem será o campeão da nossa primeira GFC? Gambiarra Fight Championship. Que comece a luta. E o juiz aciona o vongo e começa a luta. Parece que o lutador Aniquilador está brincando com o Patrick. Ele está circulando o adversário como que quisesse entender quais são os movimentos dele. Enquanto isso, o Patrick Estrela continua firme, inabalável e concentradíssimo na luta. Eu sou um pouco mais complicado que isso. E agora vai o nosso primeiro golpe do Aniquilador, jogando o Patrick Estrela para fora da quadra. Será tudo isso um prenúncio da luta que durará poucos rounds? Confira aí no replay. Patrick Estrela foi lançado a vários metros de distância da nossa arena de batalha. E vamos para o segundo round. Patrick Estrela já está recuperadíssimo e já parte para a luta. Só eu posso saber e você nunca pode descobrir. E não é possível. Parece que ele conseguiu segurar a arma principal do Aniquilador. Será o fim da batalha. Será uma virada. Mas o Aniquilador consegue recuperar numa manobra muito difícil. Patrick Estrela consegue agarrar o Aniquilador, impedindo que ele se movimente como antes. Será que ele vai conseguir detonar os seus motores? Mas não, o Aniquilador consegue dar um giro e jogar Patrick para longe. E olha, o Aniquilador virou o jogo e é um nocaute. Patrick está no chão. E o juiz abriu a contagem. E aí. E acabou. Vitória do Aniquilador. Eu sei que faltam várias modificações no nosso robô de batalha. Principalmente na estrutura que aguentará todos os impactos. Eu não sei se ele poderia entrar em alguma modalidade mais baixa ou mais, sei lá, alguma modalidade mais simples desse tipo de luta. Mas, na verdade, esse projeto foi feito para inspirar você a construir algo parecido. E quem sabe um dia não surja uma modalidade para robôs de batalha feito com tubos de PVC. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou mesmo, não esquece de deixar aquele like. Valeu e até a próxima gambiarra.